Vídeo pra falar sobre cabelo novo, porque sempre que eu mudo cabelo eu vim aqui contar pra vocês e dessa vez não ia ser diferente, né? Sem falar de que vai ter o passo a passo de como é que eu fiz o meu cabelo com a Letícia, maravilhosa, maravilhosa. E, bom, como não deu pra falar tudo na introdução que eu havia feito com ela, eu vou contar aqui pra vocês como é que foi mais ou menos o processo. E estou ruiva de novo, só que dessa vez é um ruivo violeta, um ruivo vinho e eu gostei muito da cor. Eu tava com um pouco de receio, gente, de mudar e ficar muito adolescente, assim, de colocar uma cor fantasia e ficar muito adolescente. Mas eu acho que ficou uma cor sóbria, ficou charmoso e ficou, assim, não ficou inapropriado pra minha idade. Não que eu ligue, sabe? Tipo, não ligo. Mas, assim, eu, eu, Gleice, eu achava que se eu pintasse todo o cabelo com uma cor fantasia, eu não ia gostar. E eu acho que eu também, eu realmente não ia gostar. A tinta, gente, é a Ígora 9.98. Ela é meio chatinha de achar. Eu comprei todas o estoque, eu comprei 10 tintas do estoque. E aí depois eu fiquei com dó, porque eu acabei com a tinta de Brasília e comprei no distribuidor de Brasília. Então, eu vou disponibilizar na minha lojinha online. Eu não sei se eu vou reabrir a lojinha definitivamente, mas vai estar lá na lojinha. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Se você tá vendo esse vídeo, muito tempo depois a lojinha não existe mais, desculpa. Mas é porque eu tô revendendo algumas tintas da Ígora, porque as meninas têm dificuldade de achar. Então, meu cabelo tava com preto, olha a foto aí. Tava com virgem, um monte de dedo virgem, o resto de uma cobreada e as pontas pretas. Então, preto que era complicado pra gente. Então, a gente descoloriu as pontas, fez um ombre, sabe? E depois que a gente fez o ombre, a gente aplicou a tinta uniformemente, da raiz às pontas com oxidante 20. E foi muito bom, assim, o resultado foi muito esperado, porque a gente conseguiu tirar o preto. Eu consegui uniformizar a cor com a tinta e o X20 e ficou muito bonito. Eu gostei muito do efeito, muito, muito. Porque eu não queria uma cor chapadona. Na verdade, eu queria ter feito o ombre mesmo, deixar a virgem e só pintar de laiz. Mas a Letícia falou assim, não, vai ficar mais legal se a gente fizer um ombre bonitinho e tal, descolorindo. Eu fui na da Letícia e eu sempre confio na Lê, porque ela sabe o que ela faz. Eu gostei muito do resultado. Eu espero que vocês também tenham gostado muito. Assim, não gostado muito, né? Assim, achado diferente, achado inovador, porque eu queria fugir do vermelho 666 e fugir do vermelho acobreado, que eu não suporto mais o acobreado. Desculpa, eu amo vocês, minhas ruivas-vindas, mas eu, Gleice, eu já testei todas as acobreadas possíveis. Eu não tenho mais saco pra pintar o cabelo de ruivo acobreado. E vamos lá ver o processo, eu sei que vocês estão ansiosos. E beijo. Gente, eu fiz arte pra essa Letícia fazer arte comigo, né, meu bem? E eu pintei o cabelo dessa vez, foi com a Igora 9.98, que é um loiro claro, violeta... É um violeta, é um tom de violine. É um vermelho, violeta. Então, eu voltei pro ruivo, só que eu voltei pro ruivo que é um ruivo mais rebelde, assim, mas não chega a ser adolescente, porque eu tava com medo de pintar com a cor fantasia e ficar muito adolescente. E a lei me ajuda nesse processo. E a dica, né, Letícia, quem tava com o cabelo super manchado desses, não, de forma nenhuma, tentar fazer isso em casa sozinha, porque tava mexendo com descolorante. Não sei que a pessoa já tem uma prática, né? É verdade. Na verdade, o cabelo da Gleice já tava uma raiz, bem, uns 5 dedos de cabelo virgem, e tinha preto nas pontas. O que que acontece? Se você vai tentar fazer sozinha em casa, você pode manchar o cabelo, porque a tinta, ela não pega igual onde tem tinta e onde é virgem. Então, você tem que abrir uma nuance da parte que tem tinta, fazer uma limpeza, pra que a tinta fique perfeita e fique bem uniforme, igual o tal da Gleice. E tá linda, tô amada. E a gente fez um ombre, na verdade. É, porque, eu vou colocar as fotos pra vocês, mas ele tá com luz, ele tá com ombre. É, a gente fez um ombre na ponta, porque já aproveitou pra tirar o excesso da tinta que tava na ponta, e dar mais uma iluminada nas pontas, né? Então, assim... E a gente ainda fez uma reconstrução nesse processo. Isso. Duas reconstruções nesse processo. A gente acabou de colocar no passo a passo. Isso, eu uso a ampolinha, né, e a máscara da Chai Scott, que foi muito boa. Eu gostei muito, a gente usou na metade do processo. Pra dar uma fechada na cutícula, pra não ficar tão ressecado, não ficar aquele cabelo sem vida. É, e aguentar o processo, né? Isso, e ficou bem vicioso, ficou um cabelo super brilhoso, e tá bem bacana. Eu gostei muito desse cabelo. Ah, você é linda. Gente, ó, a Letícia é uma pessoa que eu entrego meu cabelo sempre, entrego meu cabelo no meu coração, eu não tenho o menor medo de indicar, as leitoras do blog virem pra cá e em peso. A maioria das clientes da Letícia são ruivas, é até engraçado. Então, se você é de Brasília e tá procurando um profissional, pode vir pra cá, para ler. Pode vir, que eu vou cuidar de todos vocês. Prometo. Então, vamos pro passo a passo, Lê, deixar os meninos veem como é que foi? Sim, sim, vamos. Beijo pra todo mundo. Beijo, gente. Beijo. Beijo. E aí Beijo. 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 Amor. Beijo. Couente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.